Música Me ama, garota linda, sempre pra cá, garota linda, me diz que eu sou, garota linda, o seu amor, vem aqui, me faz sorrir, você é um amor que linda, prazer de ficar contigo, a noite que linda, amor, eu sou, sou feliz, ela vem pra cá, ela me dá amor, te amo querida, minha vida, passa a noite acordado, pensando em ti.